MIR! 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 Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem for da sua família. Mais uma bandeira de ferro, mais uma decepção. Dessa vez eu acho que foi, se eu não me falo a memória, a vez mais estranha da bandeira de ferro. Vocês podem conferir aí no vídeo, né? A gente spawnou duas vezes e não tinha ninguém. Tipo, a gente tava no esquadrão, fez o matchmaking da partida, mas não tinha, não encontrava os players no mapa, cara. Isso aconteceu duas vezes. A gente começou a jogar na terça-feira, né? Quando lançou a noite e acho que pegamos umas duas, três partidas assim, cara. Olha só. Dá pra ver que tem os outros players ali, né? Os horas, tava dançando, o pessoal fazendo gestos ali, mas... Cadê? Você não via ninguém no mapa. E demorou um pouco, né? Tinha acontecido antes, como eu falei, e aí demorou pros players aparecerem. Essa vez demorou mais ainda. E, cara, eu achei bem bizarro, porque cada vez, né, o Band aí melhorando o serviço oferecido. Porque, se eu não me engano, eles postaram uma nota no Twitter falando que eles estavam com problemas mesmo com o Destiny. Eu odeio do lançamento, né? Não, mentira. Eu gosto muito do Destiny. E, dessa vez, tá bem complicado, cara. Todo dia, né? Tá entrando em contato com os servidores do Destiny. Isso não costumava acontecer comigo. Tá acontecendo todo dia comigo, com o pessoal que joga comigo. E eu falei comigo muitas vezes, eu sei. E, questão de lag, isso é de praxe, né? Não preciso nem comentar. Mas, também, a gente tá sendo jogado pra fora do jogo com muita facilidade, né? Eu acho que os horas caiu... Pô, perdeu as contas de quantas vezes ele caiu da partida. Eu caí. Acho que, hoje, foram umas duas, três vezes que eu tava na party e fui mandado de volta pra órbita. E o pessoal foi normal. Então, geralmente, isso acontece com um, dois players. Teve uma partida, inclusive, que ficou só eu e o Carlos, porque os horas caiu, o Marcelo caiu e, pô, acho que o resto do time caiu. Então, tá bem complicado, cara. Se já não bastasse a questão de lag, agora a gente tem esse problema, né? De entrar e não ter player, tá? Todo mundo invisível e demorar um pouco pra começar a partida. E o pessoal caindo, né? Porque estavam caindo no anoitecer também, se eu não me engano. O Osíris foi cancelado por algum problema desses, esses últimos tempos aí. E tá ficando feio, cara. Tá ficando complicado. Já era, né? A gente sempre reclamou e tal. E é foda você jogar o Crison, né? Ele, até que essa bandeira de ferro, pelo que eu tô jogando, não tá tão, tão lagada. Eu já joguei bandeiras bem piores. Mas mesmo assim, é complicado, né? Eu acho que eu até salvei uma partida, uma próxima que eu vou postar eu jogando de escopeta. Eu tive que começar a jogar de escopeta, né? O pessoal tava muito tryhard na escopeta. Eu falei, vou começar a jogar também. Eu tenho uma lá e fui dar uma chance. E até que foi bem. Mas peguei um pessoal bem lagado. E aí, entra o lance de, porra, mas a Activision tá lá junto com a Band. O Call of Duty não é assim. Ah, mas o Call of Duty é servidor fechado. É, vai tudo. Tem todas essas variáveis aí pro Destiny ser lagado, né? Esperamos que agora, com o ano 3, venha a partida privada e tudo que a gente espera, né? De bom pro jogo ficar jogável. Não que ele não seja, né? Mas é bem complicadinho você jogar o PvP do Destiny hoje em dia. Antes era um pouco melhor. Agora, sobre essa bandeira de ferro, eu percebi, tá? Eu vi até um pessoal comentando aí que tá tendo bem menos loot do que a outra. E concordo. Na outra bandeira de ferro que teve, eu não cheguei no rank 5, tá? Na outra eu joguei, acho que uns... Acho que até o rank 3. Não cheguei a jogar tanto. E eu peguei bastante coisa, mesmo assim. Dessa vez eu tô quase no rank 3 já, né? Fazendo os contratos e tal. E eu dropei dois capacetes e um fuso de batedor. Só. Né? Joguei bastante partida. Que era um número aí considerável e dropei bem poucos itens, né? Então acho que eles deram uma diminuída, sim, no drop dessa bandeira. O que eu acho ruim, tá? E eu acho que a outra tava bem legal. Tava dropando bastante coisa. Você não precisava esperar o... Chegar no rank pra conseguir teus itens. Você só pegava mesmo se não tivesse dropado. Pra mim, não dropou numa boa. Não precisei comprar nada. Até foi o motivo que eu não fiz a bandeira de ferro até o rank 5. Eu peguei tudo antes. Dessa vez eu quero muito pegar o fuso de batedor que o... Lord Saladino trouxe. Ele tá muito bom, né? Pra quem tá em dúvida e tal. Tá valendo a pena. Ele tá com um perk de estabilidade bom. Ele é o tipo de fuso de batedor bom no crisol. Então tá valendo a pena. Ele tem uns perks ali muito, muito bons. E eu acho que bandeira de ferro tá ficando... Tá ficando. Já passou, né? Mas ok, eu jogo. Me divirto um pouco. Passo raiva, é claro. É PVP, né? Ainda mais quando tem lag na partida. Que eu acho que tira qualquer um do sério. Qualquer lag em qualquer jogo. Agora, já que eu já falei da bandeira de ferro, falei do lag, falei de tudo. Eu quero falar sobre a mudança do Destiny, né? Que não vai mais pro Playstation 3 e Xbox 360. Isso já era de se esperar, tá? Não tô sendo babaca de maneira alguma. Mas já era de se esperar, né? São consoles que acabou o tempo útil deles ali. Agora, o que eu achei triste pro pessoal não é só não ter a DLC. Já foi anunciado que quem tem o do Playstation 3 e Xbox 360 não vai ter mais acesso à bandeira de ferro e ao Osiris. Aí eu acho uma sacanagem, cara. Porque, tudo bem, você não quer lançar o novo conteúdo pra nova geração porque... Tá o motivo, né? Eles querem, acho que, melhorar gráfico, melhorar um monte de coisa que a antiga geração não suporta mais, né? Eles querem, pelo menos, o que a gente acha. E nessa parte, tudo bem. A DLC não vai ter como rodar nos consoles antigos. Eu acho até ok da empresa não fazer igual a do Calop Dury que pegou. Eu não sei se é a Treyarch que faz o Black Ops 3. Nem lembro mais. Que lançou pro Xbox 360 e Playstation 3 um negócio muito porcaria. Bem mal otimizado pros consoles da antiga geração e vendeu como um jogo novo, sem campanha, sem nada, pelo preço normal. Então, eu acho mais honesto da banda de falar, olha, não dá mais desculpa do que ficar empurrando um jogo feio, né? Agora, o pessoal já comprou o jogo, sabe? Então, quem tem o Playstation 3, Xbox 360, comprou a The Taking King, tudo bem, não vai sair mais DLC. Mas eu acho que eles deviam continuar atualizando o PVP, né? Tanto o Osiris quanto a Bandeira de Ferro. Ficar separado, né? Por exemplo, por exemplo, não, é verdade, tá rolando a Bandeira de Ferro no Playstation 4 e tá rolando a Bandeira de Ferro no Playstation 3. Só que com coisas diferentes, né? A Bandeira de Ferro do... Olha só, na moral, tem como eles fazerem uma coisa pra não decepcionar tanto os players da antiga geração? Tem. Mas eu acho que eles não vão fazer, eles não querem fazer, isso é, acho que é meio óbvio. Porque eles podiam ficar lançando coisinhas pequenas, né? Pra quem não teve, não tem oportunidade de comprar o console novo, lançar ali um setzinho novo, umas armas novas, sabe? Não ia fazer, acho que, tanta falta pra empresa. Eu acho que até ia deixar o pessoal, porra, olha só que legal, aí querer pegar o console novo pra jogar o Destiny no console novo. Falando, poxa, olha, se preocuparam em dar conteúdo, não de graça. É, sim, seria de graça, né? No caso, porque eu também acho errado fazer microtransação, já que não vai ter DLC pros consoles antigos fazer microtransação pra lançar arma. Essas porra aí, sim, seria ridículo. Pensei mal aqui, mas eu acho que seria uma boa, sabe? O pessoal lá pegar e começar a lançar umas arminhas, uma coisinha ou outra. Não fazer exclusivo, né? Mas, por exemplo, saiu uma arma na nova DLC e eles pegarem e passarem, sabe? Uma, duas, para a bandeira de ferro. Uma coisinha pequena, assim, pro pessoal continuar jogando e tendo vontade de jogar e migrar pro Playstation 4 e Xbox One. Pô, achando legal a iniciativa da empresa. Usei esse final de vídeo mais pra comentar sobre isso com vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre bandeira de ferro, sobre consoles da geração passada e todo esse lance que eu falei aqui. Então é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês e um abraço. Obrigado.